Vocês já conhecem a história da Xerri? A cadelinha que foi roubada no sudoeste em plena luz do dia. A boa notícia é que o animal, cara, foi encontrado em João Pessoa, na Paraíba. Agora o caso está sendo investigado aí pela Polícia Civil e também pela Polícia Federal. Vamos ver na reportagem? Ana Bianchini, com você. Foram dias de tensão na vida desta tutora, mas a polícia agiu rápido. E Xerri, a cadelinha da raça Yorkshire, foi encontrada no aeroporto de João Pessoa. O reencontro aconteceu no Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo as investigações da Polícia Civil, a cadelinha havia sido roubada pelo ex-noivo da tutora do animal. O homem não mora em Brasília. Por causa disso, a Polícia Federal precisou ser acionada e passou a monitorar os aeroportos de algumas cidades do país. Xerri foi localizada no aeroporto de João Pessoa. Para os agentes, o homem disse que era o verdadeiro dono da cadelinha e que por isso havia cometido o crime. Tinha conhecimento de que havia esse litígio em relação ao animal. Só que essa investigação está correndo lá no Rio Grande do Norte. Agora, uma coisa que não pode ser afastada é que ele deveria, se ele achasse que era o dono do animal, ou tinha algum direito sobre o animal, entrar com ação judicial cabível. Mas o que ele fez foi o quê? Substituir o Poder Judiciário, armar todo esse circo, vir para Brasília, planejar, praticar um roubo com violência. O rapaz estava com o animal, foi lesionado. Então, assim, ele procurou o meio errado, se ele acha que tem direito sobre esse animal. Só que essa questão, quem vai analisar é o Poder Judiciário, a Polícia Judiciária. A polícia também vai investigar como o homem conseguiu embarcar com a cadelinha, sem os documentos necessários. Nós vamos verificar, fazer os ofícios cabíveis para a empresa da Azul, ver se foi respeitado os protocolos de embarque de animais, e se ele tiver usado algum documento falso, ele vai responder por isso também. A Xerri foi recuperada, mas os suspeitos não foram presos. O fato de não ter sido preso em flagrante, ter sido autuado em flagrante, não atrapalha em nada as investigações, porque a investigação continua aqui em Brasília, e os indiciamentos, são as responsabilidades criminais, serão enviados ao Poder Judiciário local, e eles vão responder do mesmo jeito. O crime aconteceu na quadra 504 do Sudoeste, e foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, um homem aparece passeando com o cachorro. Poucos segundos depois, um outro homem aparece, usando um boné vermelho. Ele simula uma corrida e ataca. Um comparsa do criminoso entra na briga, pega a cadelinha e foge. O homem que aparece passeando com a Xerri é o atual companheiro da mulher, que está grávida de cinco meses, e precisou de atendimento médico quando soube do ocorrido. Fiquei em choque, né? Estou abalada emocionalmente, e eu tive sangramento de escape. Então eu precisei ir para a maternidade para cuidar do meu bebê e de mim. Graças a Deus já está tudo bem. Os suspeitos podem responder pelos crimes de roubo Maria da Penha e violência psicológica. A polícia também emitiu uma medida protetiva a favor da tutora do animal. Como houve a confirmação de que ele estava com o animal, né? Nós inserimos ali a lei Maria da Penha, oferecemos protetiva para a vítima, e inserimos o crime de violência psicológica. Rapaz, eu vou falar um negócio para você, viu? O cara é um jumento. Sai lá de João Pessoa, vem aqui para roubar a cadelinha e voltar para lá. A cadelinha é essa, foi achada, chegou em Brasília já, para a tutora do animal. Essa aí é a hora que ela se encontra. Como vocês ouviram também na reportagem, a dona da cadelinha está grávida, teve sangramento e tudo mais por conta do susto, mas graças a Deus deu certo. Esse cara lá em João Pessoa também foi ouvido pela polícia e ele disse que é tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Ele falou que, na verdade, a mulher tinha ido lá e buscou a cadela dele, que roubou a cadela dele e trouxe para Brasília. Estou achando que isso aí não vai acabar tão rápido assim, não. Mas o que a gente tem que fazer é noticiar. Vamos esperar a polícia trazer mais novidades.